Mas agora a gente vai falar de um projeto que trouxe cor e arte para 22 faixas de pedestres aqui da capital. Nosso convidado, Rodrigo Riso, pode explicar melhor como é que funciona o projeto Arte na Faixa. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Arte na Faixa, inclusive esses dias eu estava lá na Lagoa e vi a faixa, vi a movimentação, inclusive, fiquei me perguntando o que será que está acontecendo. Queria que você explicasse para o pessoal de casa que projeto é esse, como é que nasceu essa ideia de colorir as faixas. Então, esse projeto já foi executado no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Curitiba. Então, vendo o sucesso desse projeto, que une a questão da arte de rua junto com a conscientização a respeito da segurança no trânsito, a gente decidiu trazê-lo para Florianópolis, para justamente formar uma galeria de arte urbana, céu aberto, e ao mesmo tempo conscientizar os pedestres e os motoristas a respeito da importância de se usar a faixa de pedestres. E já tem números que mostram essa contribuição no sentido de educação do trânsito, de diminuir acidentes? Exatamente. Ao longo do período de execução desses projetos em outras capitais, foi verificado a diminuição de 20% da incidência de atropelamentos nas faixas de pedestres. Então, a ideia é que a gente consiga, no mínimo, esse mesmo número ou mais. E o projeto, em quais bairros aqui de Florianópolis que já tem as faixas? Por enquanto, no final de semana passada, a gente já conseguiu implementar, foi no centro, aqui na Beira Mar, também no cruzamento da Osmar Cunha com a Rio Branco, na Lagoa, como você estava dizendo, e diversos outros locais. Esse final de semana a gente vai fazer mais 13 faixas pela cidade toda, então, Rio Tavares, Campeche, Ribeirão da Ilha, no centro de novo, também no Ticen. A intenção é cobrir toda a ilha até quando o projeto vai continuar? Então, o projeto finaliza nesse final de semana. A ideia são, como tu disse, 22 faixas e elas estão espalhadas por toda a cidade. Então, todos os bairros praticamente estão recebendo o nosso projeto. E tem algum site para o pessoal conhecer melhor o projeto de vocês? Inclusive, os artistas que estão participando, são 11 artistas, é isso? Isso, são 11 artistas. A gente tem nas mídias sociais, tem a página do evento, que é Arte na Faixa, tem também o perfil do Instagram, que é Arte na Faixa Floripa. Então, ali a gente está fazendo a cobertura fotográfica de todos os trabalhos de execução e tal. E depois, posteriormente, com os trabalhos finalizados, e também a gente vai ter um vídeo bem legal que a gente está produzindo de todo o processo. É interessante esse casamento da arte. Eu digo, vocês desenvolvem o trabalho artístico ali, a pintura e tudo mais. E também essa questão de consciência, porque... E aí eu estou falando como cidadã e como pedestre. É impressionante como muitas vezes aqui no Brasil você bota o pé na faixa e as pessoas não param. O pedestre quer passar. Às vezes você está com criança, às vezes é idoso. É meio complicado essa questão de educação no trânsito. A gente precisa tanto de mais educação, em geral, na vida? Sim. Eu creio que a grande questão da consciência é que a arte possibilita uma aproximação com as pessoas, um pouco diferente da publicidade. As pessoas têm... De uma forma mais sutil. Elas podem estar ali contemplando uma obra de arte na frente delas, esperando o sinal abrir para que ela possa atravessar tranquilamente em segurança. O próprio pedestre também, acho que leva a diferença, um susto que ela vê, que é uma coisa diferente. Vou atravessar, não, mas aqui é faixa de pedestre, olha só, e tem uma arte também. Isso, a ideia é essa, oferecer um atrativo para o pessoal atravessar na faixa. Parabéns pelo projeto.